Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reactica no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Zin, Kyojiro Rengoku Mano, isso vai tá muito perfeito, eu vi que muita gente pediu, velho Cara, ai velho Rengoku, mano, meu Deus do céu, será que eu choro nessa música? Eu espero que não Mas enfim, play Ai, 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 velho, ai, 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 velho Edição, Orts, produção, Dakvir, Camila Pedroso, meu Deus do céu, calma Vamos com calma, meu Deus Edição, Orts, produção, Dakvir Backing Vocal, Camila Pedroso Ilustração, Easy, a.k.a. e Luan Mano Nossa Meu Deus do céu Meu Deus, cara Cara, eu sim, velho Pode, mano Mudo todo tempo pra manter o que nos faz bem Agora é minha vez, eu lhe mostrarei mesmo alguém Assim como eu, pode se vencer, basta crer Essa é pra vocês, pra mudar o mundo Muldar o seu futuro, cês chamas no céu escuro Manter o fogo pras próximas gerações Eu sou tão isso que falam, são minhas ações Pai, só cuide da sua saúde, mano Siga o coração, estarei te olhando, continuo Cê viu as luas, eu sei Cê quer gritar, tudo bem Sentiu as chamas, essa sensação Não quero esquecer Um pilar é mostrar que temos tudo pra vencer Temos tudo pra lutar Força para proteger Ser luz em qualquer lugar Que o lugar seja você Viu minhas chamas de perto Sentiu o peso te bater Não precisa mais chorar Esse jardim eu reguei Tô ansioso pra olhar Como cês vão florescer Não vou chorar, mano Sim, você é o melhor letrista do cenário, mano Agora eu tive certeza, mano Nossa, mano Que coisa linda, mano Cara, que coisa mais linda Meu deuzinho Mãe, se cê tá me vendo Agora eu entendo Que eu já venci Você falou Tu nasceu com a fossa E foi com essa força Que eu protegi Com amor A vida é tão leve Com um sorriso Gentil assim Por favor Que alguém me leve As chamas precisam Chegar em ti Por favor Que alguém me leve As chamas precisam Chegar em ti Por favor Que você me leve As chamas precisam Chegar ao fim Tá tudo bem Tá tudo bem As chamas precisam Chegar ao fim As chamas precisam Chegar ao fim As chamas precisam Chegar ao fim A graça de Deus Acabou, mano Tava foda segurar, mano Meu Deus do céu Zin Que música, cara Que letra Que... Mano Eu quero xingar você, mano Essa é a verdade, velho Cara, tu só faz música perfeita, mano Cara, que letra foi essa? Meu Deus do céu, velho Oh, Zin Sério, cara Meus parabéns Você é muito foda, mano Cara Eu tô sem palavras, mano De verdade, cara Eu tô... Não sei como que eu vou terminar esse vídeo, velho Que coisa mais linda, mano Nossa senhora, cara Tô... Tô diferente, velho Sério mesmo, mano Essa música me deixou estranho, cara Nossa Meus parabéns, mano Só isso que eu falo, velho Sério mesmo, mano Enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapos e vídeos Pra eu reagir Segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou